O Changa Zupu é simbete de mena e tinha tera Pega lego de saco, que nem fã não brilha É para isso que eu vou zoar E na cá, 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 e na cá Thank you Mola Music, promovendo a música africana Menina, 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 você Menina, 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 você Menina, menina, oi, menina, você Menina, 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 você O que é isso? E aí E aí Aê, bom! Están a hora de me xerrar o esqueleto Vamos, vou-me Técate, 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 ia váquil Técate, 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 ia váquil Muni engete, muni engete, muni engete, n'vió vlá Muni engete, muni engete, muni engete, técate, 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 t Amém. Amém. Amém.